E aí minha janta é ruim, amor. Oi? A Emily tá me explicando, aí ela foi e falou que sua janta é ruim, né? Hum. Pra minha avó. Ela deu um troco, né? Minha avó falou que ela não sabe o cinteiro da vida. É, eu sei que minha comida é boa. Porra, tem groto aqui, ó. Tô sem token. Eu tenho gel, se você quiser. Eu tenho gel agora. Eu tenho gel agora. Eu tenho três, mas quem não é meu? Ah não, amor. Meu Deus. Arruma esse jeito aí pra você jogar. Oi? Você tá passando a mão no negócio. Microfone. Pecado. Jovei um. Ai, amor. Você quiser a pele não? Mas passou tudo da cabeça aqui, meu Deus. Só vai tá saindo bugada. O quê? Só vai tá saindo bugada. O que será? Nossa, amor. A gente não há sorte, né? Com fone. É tão engraçado. Mas não é meu fone. Mas não é meu fone. Ah, meu já não sai. Onde? Um clock. Onde? Cadê minha arma? Não sei nem cadê minha arma, brosa. Eita. Tá, porra. Eita. Foi eu. Cadê minha grosa? Vai lá em post no que eu vou salvar, vai gente. Não, não. Vai logo. Não. Amor, corre. Anda. Eu vou ficar brava. Vai logo, Wesley Zuno. Tá bom. Anda. Sim. Vem ficar brava. Não sente nem direito de ficar brava. E por que você tá usando um pet que não tem meu nome? Eu sou filho da... Porque esse pet é antigo. Você vai usar meu pet que tem a porra do meu nome. Porque eu uso um pet que não tem a porra do seu nome. Tá bom. E eu tô falando sério, Wesley Zuno. Tá bom. Tô falando sério. Tá bom. Não tô reclamando não. Ah, tá usando esse pet pra jogar com uma menina e ela não tem meu nome? Ompi. Ompi, meu pau, dona sua cara, seu filho de uma... Não tô rindo. Eu tô. Eu não reclamo o seu. Problema seu. Você vai colocar o passarinho assim que a gente terminar essa meta. Eu daqui a pouco. Ai. Wesley, eu tô falando sério. Vamos acabar logo, anda. Você ainda vai ter que tirar, porque vai ter cara aí. Ele já salvou o passeiro dele. Vai ter que esperar uns minutos, pode. É? Wesley, também. Ok. Só pode. Depois de você ficar solteiro, senhora Duda, eu quero ver. Você não vai nem sobreviver sem mim. É piada, é? É piada. Piada do que a partir do nosso conselho. É mais provável sobreviver sem você. É mais provável que o Wesley. Nada não. Anda, vai me salvar. Mas eu não consigo ficar sem mim, velho. Não consegue. Olha, se você continuar rindo as panteras, eu vou ficar calma. Eu não vou ver se eu não consigo. Eu não fiz nada. Idiota. Posso rir não? Não, não pode. Porque você tá zoando com a minha cara. Não dá nada. Tá sim. Ou não. Tá sim. Cadê o cara? Como é que ele foi lá salvar? Faz tempo, querido. Já salvou ele. Tá junto, cara. Eu tô sem arma. Eu vou lá pra Factory. Factory. Vai me deixar aqui sozinho? Beleza. É porque eu vou pegar a minha arma, né, meu lindo? Beleza. Ah, eu peguei essa arma que eu tô vendo aqui no chão. Uma fama, ó. Que lindo. Na minha cara jogar de fama. Meu Deus, não tem arma. Acertei outro. Uai. Ai, ai, filha. Eu jogo muito. Ah, tem todo mundo? Ah, tem. Sobrado. Sobrou ninguém? Para de passar, mano. Não entrou do fone, pelo amor de Deus. Sobrou ninguém? Não, não entrou do ninguém. Tá, então tchau. Ah, tchau? Só que você morra. Ué, vou lá pra você. Não, não vou mais rever também. Não vou. Ai, amor. Parou, meu. Eu, hein. Não vou. Vai morrer. Ué, eu vou ficar brava com você. E o Kiko? Tá no seu. Tá na sua. Amor. Jota. É joeira, idiota. Sim. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Socorro, socorro. Socorro. Por favor, vem cá. Peraí, eu já vou. Vem logo. Tem cara aqui. Que raiva. Você tá vindo. Vem cá, eu tô de camper. Eu tô de camper. Você tinha roupinha de bucho. Vem logo. Vem logo. Não, beleza. Tô morrendo. Não, beleza. Não, não vem. Tô indo, amor. Tô indo. Não, não precisa. Tô subado. Lá, não precisa não. Amor, não tem ninguém aí. Quando eu morro, você vai ver. Tá, então, eu tô indo. Vou correr pra casa do coelho. Vem logo, rápido. Não sei pra que você se distancia. Tava de novo, amor. Eu tô comente. Vem logo. Só vou ir porque eu sei que mentira. Porque eu vou ficar no loco. Vou correr, vou correr, vou correr, vou correr, vou correr. Tô correndo. Você correu. Ué, eu não posso correr? Você parece. Vai ficar, velho. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Na casa verde. Ele tinha subido na casa verde. Sim. É sério. Bora, bora, bora. Por que eu não consigo aqui estar em você, hein? Bora. Olha lá. Eu ia puxar só a gente. Ah, não quero mais. Ah, dos dois. Eu não quero ir, então. É churna. Vai tomar seu homo raltozinho. Você acha que tá falando com quem? O filho da p... O Maria Eduarda. O Maria Eduarda. Não, você tá falando que eu sou namorada. O Maria Eduarda. Chega aqui. Agora tem cara aqui. Você tem cara aqui. Morre também, seu filho da p... Wesley Junior. Você quer aqui. Wesley Junior. Eu tô falando sério. Você quer aqui. Eu morri. Não, você tá me chamando de Eduardo. Então vai tomar a mão de seu rabo, Wesley. Então não é o quê pra mim. Não é meu nome. Meu nome pra você é amor. Se você não quiser me chamar de amor, eu sou solteiro. Dei dois capa em um. Como é que morre também? Como é que chega uns dois nomes? Dei capa no outro. Tô com saco. Dei em um. Pulou, pulou, pulou. Pulou, vida. Achou? Achei. Oxe, correu. Oxe, sumiu. Mas que entrou dentro da minha casa de novo. Tá aqui comigo, Oxe. Oxe, cadê? Tem capa nele? Só capa, irmão. Só capa. Solute ao capo. Tinha lá, tia. Tá, Maridorm. Vai, você tá me irritando. Falou. Maridorm é seu. Tchau. Você tá me irritando? Você tá louco? Pode. Você é louco, amor. Você é louco. Chega. Você é louco. Chega. Chega de que? Maluco. Nossa, que menino insuportável. Não, tô comprando sem feita só com filha, hein? Ah, é? É que eu tenho um negócio grande. Já vi? Tô avançando, cara. Ah, você tem um. Ah, você tem um. Você tem um. Você tem outro. Você tem outro. Você tem outro. Você tem outro. Não, não tem cara aqui, ó. Tem. Ah, tá. Vai matar. 3, 2, 1, e... Ah, eu falei, falei, falei. Ai, ai. Mentira. Eu não deixo pra você. Não deixo pra ninguém. Não deixo pra ninguém. Tem um padrão aqui. Não, só deixo aqui. É milagre. Nossa, eu vivia deixando aqui pra você. Eu matava, vamos deixar você matar, você sempre morria. A gente ia lá matar e salvar você. Tá implicando já, Maria Eduarda. Tô implicando. Não, mas agora foi, agora foi. Você tá implicando. Você tá implicando. Tá? Ixi, tô muito ruim. Eu vou botar. Eu tô tentando. Tenta, não tenta mais. Tenta mais. Eu não tenho um cone. Tenta mais. E manda perder seu cone. Manda perder seu cone. Cala sua boca, seu arrastado. Você comprou o cone. Tem um tanto resto como aquele. Seu cone não dura nunca. Meu cone não dura nunca? Você não falou isso? Não dura. Ah, não dura? Por mais que o seu. Perfeito, bem feito. Eu não amo. Perfeito, aí, ó. Vai. 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 Ó, eu sou brabo. Tem que ir lá na esquerda. Aí, ó. Já te vim gay. É de... Fala, obrigado. Tem que ir aqui. Quem morre? Quem morre? Tê capa. Gelo, 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 gelo. Ah, não. Não, onde você estava, mulher? Não, onde você estava? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Boa, amor. Boa. Jogar muito. Bora, 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 bora. Bora, Eduardo. Wesley, eu vou quitar, né? Não, não é pra quitar. Não, ó. Fala com o Wesley bebê. Fala com o Wesley bebê. E dois capas nele. Meu? Tá correndo. Tá no muro aqui, ó. Tá no muro. Ah, dois e nova, moleque lixo. Cadê você aí? Você estava do meu lado. Hein, Maria Eduarda? Onde você estava? Hein, Maria Eduarda? 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 Maria Eduarda? Onde você estava? Maria Eduarda. Fala a boca com ele. Oi, meu Deus. Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. Fala a direita. Fala a boca. Direita, direita, direita. Fala a direita, vou morrer aí. Ah, o cara aí na direita aí, mano. Meu Deus. Eu tô falando sério. Só acho que o cara é mais do que você. Tá na esquerda agora. Direita, direita. Aí, ó, cadê aí, ó. Tem dois aí, ó. Tem um na esquerda. Eu tô vendo. Para, Felipe. Fala. Eu moro, Eduardo. Por que ficar tão bravo assim? Não, para, sério. Por favor, para. Eu tô engraçado. Fale, sim. Fale, sim. Ai, mas Eduardo, puxa nele. Ai, eu tô no corpo. Puxa nele. Ah, bro. E você não puxou? É, porque você morreu, né? E cadê você? Cadê vocês? Fazer isso no campeonato. Não jogo nunca mais. Tem que andar grudadinho. Grudadinho. Lá na PQT. E olha que puxou o copo nele. Avança. Só tem dois. Meu... Tem dois. Só de boiar. Se bosta de boiar. Já pegou o mestre. Vai, vai, vai. Boia, boia, amor. Citei. Citei. Beijo. Beijo. Citei. Beijo. Beijo. Citei. Vai, Maria Eduarda. Fala boa comigo. Pelo amor de Deus. Olha os dois lá embaixo. Olha o de linha gastante do Nobro. Não dá. Isso. Toma muita bala. Isso. Tem 14 mil gel ainda. Não usa um. Pra descer. Olha lá. Olha lá. Usando gel. Eu tô agora. Pega na direita. Corrinho. Olha. Tem cara atrás agora. Tem cara aí. Tem cara aí. Olha lá. Tá avançando. Será onde? Boa. Eita. A gente agacha no Nobro. Não dá. Eita. Só... Só o pulmão. Não dá. Ainda mandou a mocha. Isso. Tidinha. Não. Tidinha. Tidinha. Tchau.